Muito bem, pessoal, estamos aqui hoje para fazer uma gravação muito especial com os nossos grandes amigos aqui, o Charles Witts, do canal Economista Sincero, e o Marcos Correia, meu velho e bom assistente para assuntos aleatórios aqui, para todas as pautas, para todos os cenários. Ô, Marcão, o pessoal está falando que o seu cabelo ficou parecendo que você estava no exército. Você alistou, Marcão? Você não é tão novo assim, né, Marcos? Você não fez 18 anos agora, né? Não, não, já faz um tempinho que eu fiz 18, uns 10 anos atrás, mas está bom. Então está bom, vou fazer igual o Charles aqui, coloca no comentário aqui se vocês gostaram do cabelo do Marcão, certo, Charles? Certo, ele se alistou no exército dos fundos imobiliários, né? Vamos pra galera. Ô, Charles, você está em São Paulo, você está na sede da Suno, eu quero saber o seguinte, você foi para São Paulo para receber os dividendos aí, o que foi? Eu vim tomar um café, aí você não apareceu e eu estou gravando via coisa. Eu vim para São Paulo dar uma rodada e visitar algumas empresas, conversar com o pessoal. Aproveitei para passar aqui para a gente poder gravar o conteúdo, né? A gente tem que fazer mais vídeos assim, né? Marcão, tudo sob controle, vamos trabalhar? Bora lá! Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a planilha Vida Financeira, inclusive nós vamos disponibilizar para vocês baixarem aqui gratuitamente. A planilha Vida Financeira, eu falo que foi um momento de inspiração que eu tive, onde eu quis, numa única página, sinteticamente, mostrar para as pessoas aquilo que de fato elas precisam saber sobre investimentos e para fazer as suas simulações. Quero lembrar a todos vocês que aqui essa planilha não vai tratar dos seus controles de gastos, se você ganha um salário X, se você tem as suas despesas. O objetivo aqui é realmente falar sobre investimentos. Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui para vocês e a gente vai poder brincar aqui com essa planilha. Charles, você sabe o que é pré-aposentadoria e pós-aposentadoria, certo? Certo! Na verdade, eu queria falar mais sobre a pré-aposentadoria, que eu queria me aposentar logo, professor, mas fala aí. Falando sério, eu acho até, antes de dar continuidade, o brasileiro fala muito pouco sobre aposentadoria. A gente acredita muito no Estado ainda. Ah, não, eu vou pagar aqui, INSS, não sei o que, e vou receber lá na frente. E não é o que acontece. É isso aí. Marcão, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as três fases da vida de um investidor, que é a fase de acumulação, onde as pessoas estão guardando dinheiro, a fase da fruição, onde as pessoas consomem, e a fase da sucessão. Claro. Acho que a gente faz tudo isso, a gente cria todo esse ciclo para chegar lá na frente mais tranquilo. Então, enquanto a gente está na fase de acumulação, a gente está trabalhando, a gente está pensando em ter ganhos, a gente está pensando em acumular patrimônio, para lá na frente a gente ter a parte realmente de não só criar essa segurança, mas se proteger, ter as suas tranquilidades lá na frente. Então, a parte de acumulação é o quê? Você trabalha, você ganha dinheiro, você investe, você otimiza o seu dinheiro para ele também trabalhar para você, para você conseguir, enquanto você pode, enquanto você quer, gerar mais riquezas, gerar mais dinheiro para você, lá na frente, quando chegar na parte de fruição, como o próprio nome já disse, você poder usar com mais tranquilidade. Ou se por acaso, até uma coisa que tem gente que esquece de considerar isso nos cálculos, se por acaso até acontecer algo com você, onde essa, entre aspas, fruição chegue mais cedo, algum acidente, alguma coisa onde você não possa mais trabalhar, então você tem que ter essa proteção por trás. Não só reserva de emergência, mas também esse patrimônio que você acumula, esse patrimônio que você cria, que investe, isso também vai te ajudar a ter uma tranquilidade maior, caso alguma coisa aconteça. Então, a parte de fruição é você usufruir, desfrutar de tudo que você veio construindo ao longo dos anos, mais tranquilamente. Como o Charles mencionou aí, a questão do governo também não depender do governo, não depender do Estado, para você poder fazer isso por conta própria, de uma forma mais calculada, mais segura até, e também mais rentável. E depois, mais para frente, quando você passar dessa para uma melhor, a gente vai ter também a parte de sucessão, a parte de herança, onde tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo também que você deixou para trás, vai para o seu herdeiro. Seu filho, sua filha, família, quem quer que seja. Então, tem que pensar não só no hoje, tem que pensar no amanhã, e depois, no caso, depois de amanhã também, que são as suas herdeiras. Muito bem. Agora, eu vou falar igual um amigo meu, poucas pessoas conhecem ele, eu vou falar igual ele, vocês lembram dele. Sem enrolação, vamos para essa planilha aqui. Sem enrolação, vamos lá. Boa, boa. Vamos lá, sem enrolação. Charles Witt, se você acha que é perfeitamente razoável nós imaginarmos que hoje, dentro das oportunidades da Bolsa, tanto de dividendos de ações, dividendos em fundos imobiliários, a gente tem uma taxa real mensal de quantos por cento? Quanto que você acredita que hoje a gente consegue bater acima da inflação? Claro que nós estamos falando de um ciclo longo, nós não estamos falando do mês anterior, o pessoal fica querendo comparar com a inflação do mês passado e é impossível. Quanto dá para ganhar em um ano, seria isso, professor? Ou você quer votar? Eu quero uma taxa mensal, uma taxa real mensal. Então, por exemplo, hoje uma carteira de fundos imobiliários consegue entregar um dividend yield mensal real, ou seja, protegendo o investidor contra a inflação, de zero vírgula quanto? Considerando que você pode ter ações, fundos imobiliários, não importa. Ah, professor, se fizer direitinho, assistir nossos vídeos, tomar todas as vitaminas, dormir bem, eu acho que assim, eu não vou nem colocar a inflação, mas zero sete, zero oito, aí eu não sei o quanto de conservadorismo vocês vão querer colocar, mas isso dá para conseguir sim. Legal, então veja bem, eu vou colocar, para ficar mais conservador ainda, eu vou colocar um 0,65 aqui, para ficar bem tranquilo. Não dormiu direito a pessoa, então pode colocar. Não dormiu direito, não tomou biotônico contora. Ô, Charles, você vê como é que são as coisas, né? A gente está fazendo um vídeo aqui falando de zero qualquer coisa, né? Aqui já dá credibilidade para o vídeo, né? Quem fala que entrega 3, 4, 5, 10, 20 aí por mês, nós estamos falando de 0,65. As pessoas podem até questionar, mas veja como é algo realizável, não está muito fora da caixinha, não. Marcos Corrêa, quantos anos você acredita que é a vida de acumulação de uma pessoa, como diz o Charles aí, que acordou para os investimentos? Na média, quanto tempo? Olha, boa pergunta. Acho que talvez aí algum o quê? Uns 40 anos, alguma coisa assim, 50 talvez? Eu acho que é muito de acumulação. Não, não, eu ia falar isso também, assim, o professor, pelo menos 40 hoje tem, né? Pelo menos, acho que no mínimo 40 tem, no mínimo 40 tem. Então, eu estou fazendo um papel aqui de haircut, né? Eu estou cortando tudo aqui, estou igual o cabelo do Marcão, estou cortando tudo. Então, eu vou supor que a pessoa começou a investir com seus 25 anos de idade, ela vai juntar por mais uns 25, 30. Então, eu vou colocar 25. Eu estou sendo muito conservador, eu quero entregar um resultado bem conservador mesmo. Bom, qual que é o ponto de partida dessa pessoa? Quanto que ela tem? Uma pessoa que hoje decide começar a investir, vocês acreditam que 5, 10 mil reais é um bom número? Eu ia botar 10 mil, professor. 10 mil, legal. Agora, veja bem, aporte mensal, né? Isso aqui é uma coisa muito difícil da gente responder, porque nós temos que imaginar quanto que essa pessoa, na média, consegue aportar ao longo dos 25 anos. Hoje, para muitos, 500 reais pode ser muito pouco, e para outros pode ser muito. Mas quando você olha na sua vida profissional, ao longo de uma carreira, quanto que vocês acreditam que seja uma média de aportes mensais? Ao longo da vida, eu já coloco aí, talvez, alguma coisa ali, pelo menos uns 2 mil reais, alguma coisa assim? É, então, é um bom número. É um bom número, é um bom número. É um bom número. As pessoas podem falar, poxa, mas não é não. É porque, às vezes, agora a pessoa fala, mas nunca que eu dou conta de 2 mil reais. É porque você está olhando o começo da sua carreira, você começando agora, ganhando... Quando a pessoa for gerente numa empresa, e aí só o 13º dela já vai pegar aí, dependendo do cargo, mais um bônus, 10, 15 mil, 20 mil no ano, e aí ela investe isso. Então, 2 mil é um número que dá. A pessoa não sabe, mas dá. Isso, isso. Aí vocês vão ter que entender que é possível. É porque, às vezes, a pessoa muito jovem, ela acha isso aqui muito distante dela. Até esses 10 mil reais pode parecer muito distante. Então, a gente está tentando aqui dialogar com a média razoável das pessoas. Mas essa planilha, quero repetir, estará disponível para vocês aqui, para vocês baixarem, e vocês vão fazer dentro da realidade. Agora, você concorda comigo, Charles, que é sensato que a gente faça essa simulação para despertar o interesse, mas é uma planilha que vai ser corrigida todo ano, à medida que o cara muda de emprego, faz um MBA e melhora o salário. Normal, né? Com certeza. Com certeza. Tem uma dinâmica, tem uma dinâmica, né? Quer ver, Charles, como é que é a prova viva? Marcos Corrê tem 28 anos de idade. Marcos, há 8 anos atrás, você concorda comigo que, às vezes, números como esse poderiam ser muito inatingíveis, e hoje, para você, você consegue vislumbrar muito mais. É uma pessoa jovem que está aqui trazendo um depoimento claro para vocês. Correto, Marcos? Não, com certeza. Ainda mais quando você não só olha o que era lá atrás, mas você olha como foi o crescimento de lá até hoje. Eu vejo que é muito possível não só chegar nesse número, como é muito possível superar esse número conforme a gente for continuando aqui com consistência, dedicação no investimento. Dá sim para conseguir isso, dá para passar disso também. Então, deixa essa planilhinha vermelha aqui do lado, deixa ela quietinha aí. Daqui a pouco eu volto nela. A gente vai vir aqui agora nessa laranja. Olha o que eu vou fazer. Anos para fruição de renda. Olha que coisa mais linda isso. Esse 1 milhão é para você brincar hipoteticamente. Mas se você quiser, você vai pegar este valor aqui. Basta você colocar um igual e puxar daqui, só para que a planilha fique mais personalizável para a sua realidade. Você pode pegar esse 1 milhão e puxar daqui. Então, você dá um igual e puxa. Para não precisar digitar. Então, você coloca um igual e puxa daqui. Essa taxa real mensal, eu pressuponho que, eu pressuponho que você vai continuar tendo esse 0,65. Mas como eu estou brincando de ser sempre conservador, eu vou deixar 0,55. Aí, as pessoas agora já vão começar a falar assim, essa planilha do Barone não funciona, deu erro na fórmula, ele nem ensaiou, nem testou. Olha o que está escrito aqui. Se der erro no resultado, é porque é infinito. Ou seja, o seu dinheiro nunca irá acabar. Então, se você juntar esse dinheiro e depois você mantiver uma taxa real de 0,55, e aí agora eu preciso explicar para todos, eu queria ter a opinião do Charles. Charles, você concorda que à medida que a pessoa vai ficando mais velha, vai entrando na fruição, ela deve ser um pouco mais conservadora. Confere? Totalmente. Nos investimentos, então, você vai mudando de forma... Não é radical, né? Você tem que... Você vai mudando, assim, até os 40 de uma forma, dos 40 e 50 de outra, dos 50... Para quem não está entendendo o que a gente está falando, não faz nenhum sentido a minha avó, com 97 anos, investir em renda variável em ações de small caps, por exemplo. Porque ela não pode perder 50% num mês. O nobre colega aqui com 28 anos de idade pode, de repente, ter 10, 20% da carteira de small caps, porque ele quer o contrário. Ele quer um resultado um pouco maior, ele pode se expor, ele tem esse tempo, ele tem... Então, conforme a idade muda, também muda um pouquinho a agressividade, o conservadorismo da carteira, né? A gente não vai se estender aqui, mas é até um tema de um vídeo depois, né? Tem cálculos, 80, 20... Aí a gente depois pode entrar. Mas muda muito, tá? Muda muito. Bom, então, o que essa planilha vai dizer? Ela vai mostrar para você qual que pode ser a sua retirada. Por exemplo, 12 mil... Opa, 12 mil chegou no número. Então, o que isso quer dizer? Que você começou a juntar com seus 25 anos, você começou a juntar seus 10 mil reais lá, você fez um aporte médio de 2 mil ao longo da sua vida, você acumulou esse valor. Quando chegar com seus 50 anos, você pode começar a retirar 12 mil reais por mês, que até os seus 82 anos o seu dinheiro acaba. Então, essa planilha laranja, ela é a planilha que simula quanto tempo demora para o seu dinheiro acabar. Então, você literalmente acaba com o seu dinheiro. Se você colocar 15 mil, você acaba com o seu dinheiro em 18 anos. Se você colocar 20 mil, você acaba com 11. E aqui eu quero ouvir a opinião do Marcos, né? Marcos, muita gente quer guardar 500 reais por mês, mil reais por mês e aposentar como um magnata, né? Então, isso não existe, né, Marcos? É sempre proporcional ao esforço que você coloca, né? Se você for colocar pouca coisa, não espere você tirar muita coisa lá na frente. É sempre proporcional. Quanto mais você se dedicar a mais investir, mais acumular, mais você vai poder aproveitar lá na frente. É uma temática simples aqui. Poxa, mas tá bom, né? O cara juntou 2 mil reais na média por ano e tá tirando, vai, 12. Pô, tá bom, né? Até os 82 anos, tá bom, né? Tá ótimo, ainda mais se a pessoa tiver a cabeça no lugar. Ela vai conseguir já ter o imóvel próprio. Ela já vai fazer todo um trabalho pra isso. Então, o mais importante é você ter a consciência de aportar. E eu vejo muita gente deixando pra depois. A pessoa tem 20 anos. Ah, quando eu tiver 30, eu faço. Com 30, até os 35. Com 35, não. Com 40, eu vou me organizar. E o tempo vai passando. E a gente viu que uma das variáveis é o tempo. Se você mexer nisso, você tem que mexer em todas as outras. Então, a gente percebe que com um bom tempo, que são esses 40 anos, você pode aportar muito menos do que você vai receber. Agora, se você estreitar esse tempo aí, por exemplo, pra 20 anos, 15 anos, 30 anos, o jogo é outro. Por isso, a importância de começar cedo, né? Isso. De reinvestir. E todo esse trabalho que a gente já faz de explicar isso. Fala, professor. Não, eu digo assim, até quando eu tô dando alguma palestra, alguma coisa que eu mostro nessa planilha, as pessoas falam assim, pô, Barão, mas eu já tenho 45, 50 anos, não dá tempo. Eu falo, não, dá tempo. Só que o que você vai ter que tirar a diferença? Você vai ter que tirar a diferença no aporte. Normalmente, uma pessoa com 45, 50 anos, tudo bem que ela não acordou pro investimento, mas ela vai ter uma casa de não sei aonde, junto com um cunhado, que não gera renda nenhuma, que ele pode vender. Ele tem uma sociedade numa empresa lá, que não gera nada pra ele. Então, ele vai conseguir apurar um pouco de dinheiro. Então, esses valores aqui, eles mudam. Você tem menos tempo, né? Só que, às vezes, esses valores aqui, essa brincadeira pode começar diferente. Você pode conseguir acumular valores diferentes. Você já tem um bolso um pouco maior, você já acumula diferente. Então, por isso que essa planilha vai estar disponível pra vocês aqui, pra que vocês possam brincar dentro da realidade de cada um. Mas é possível pra todo mundo. Tá certo? Bom, vou pegar o igual, vou puxar daqui também. Por que, Baroni, que você já não fez automático? Porque você pode isoladamente trabalhar com cada um. Mas se você quiser puxar ou digita o valor, ou você puxa pelo Excel mesmo. Vamos manter o mesmo conservadorismo. Agora, essa planilha é diferente. Olha só, Marcão. O cara aposentou lá com seus 50, 55 anos de idade. Ele supõe uma expectativa de vida por mais 25, 30. Então, ele coloca aqui, por exemplo, mais 25 anos. Ele coloca quanto que ele quer ter de retirada, por exemplo, 12 mil reais. E aqui, Marcos, ele mostra quanto que o sujeito deixa de herança para os seus herdeiros. Olha que bacana isso aqui. Então, quanto mais ele tirar, menos ele fica negativo. Então, ele não pode tirar isso aqui. Vai deixar uma dívida. Vai deixar uma dívida. É claro que ele vai acabar com o dinheiro lá. Então, se ele tira 10 mil reais, ele deixa mais do que ele, vamos falar assim, começou o ciclo aqui. Então, aqui ele vai calibrando esses valores todos. Então, olha que bacana isso. Então, se ele coloca 8 mil, ele deixa muito mais. Então, se ele coloca 12, ele já deixa 780. Então, aqui você consegue brincar quanto que é a sua retirada. Por isso que eu falo que essa planilha, ela tem que ser atualizável. Você vai brincando com ela a cada ano, a cada realidade da sua vida, você vai brincando. Mas ele dá uma boa diretriz de onde as coisas podem caminhar. Certo, Charles? Perfeito, perfeito. Eu acho que o mais importante com a planilha é a pessoa tomar consciência e ir adaptando. Vai fazer um teste, né? Coloca um período e um valor, vê quanto dá, quanto vai receber, como funciona. Eventualmente, coloca até o casal, né? Ah, se a gente somar aqui nossas rendas, por tanto tempo, quanto vai dar? Ah, não. Pô, 2 mil, a gente aqui já junta 3. E quanto vai dar em 30 anos, daqui pra frente, né? Como casal, bacana também, bacana. Marcão, você sabia que o casal, se você soma as rendas, você soma os esforços, mas, obviamente, você reduz na escala, né? Você não vai pagar... A energia vai ser pros dois, ali, etc. Você reduz. Então, você concorda comigo, Marcão, que o casamento, ele é auspicioso, sim. Eu acho que o bom casamento, ele entrega bons dividendos aqui pro longo prazo. Eu sei que isso, as pessoas podem achar que não é, mas é sim, porque é matemática. Se você casar bem, você consegue somar na acumulação e, na hora da fruição, você não divide por dois, necessariamente. Você ganha na escala. Tá certo, Marcos Corrêa? Queria a sua experiência de um jovem aí, à beira de um casamento, Marcão. Não, mas é bem por aí, né? A gente acaba vendo que o dinheiro, o assunto dinheiro, acaba sendo muito polêmico, até em casamento, né? Onde o casal não conversa sobre dinheiro. Mas, assim, se os dois conversarem, se os dois se organizarem, isso é totalmente viável. Fazer aportes melhores, investir melhor, ter esses resultados melhores, porque você tem duas pessoas trabalhando pelo mesmo objetivo. Então, realmente, é alguma coisa que deve ser conversado, planejado, e se os dois conseguirem aí, realmente pode ter bons resultados. Olha que bacana, né? Além de mostrar a planilha, a gente já conseguiu achar um ponto positivo em casar, né, nesse vídeo. Tá vendo? Não é fácil, hein? Não é fácil, hein? Não, mas casar bem, na minha opinião, é matemática. Você está somando na acumulação e não divide por dois na fruição. Então, assim, isso que é importante, que você tenha um ganho de escala importante. Eu sei que isso pode gerar polêmica, que vai envolver filhos, escolas, etc. Mas eu acho que o casamento bem constituído, ele é... Muda tudo. Agora, eu não vou fazer nada. Daqui a pouco eu falo da planilhinha vermelha ali, que ela é mais fácil de explicar. Mas eu só vou mostrar aquilo que o Charles me pediu. Se você estudar um pouquinho mais, se você tiver um pouquinho mais de esforço, mudar essa taxa para 0,7, mudar aqui para 0,60, que não é nada de outro mundo, mudar aqui para 0,60, muda o jogo total. Aqui você já passa a ir para o dinheiro para o infinito e aqui você já passa a deixar 4,3 milhões de herança. Pô, você... Ô, Charles, é brincadeira, né, Charles? É brincadeira, não é? Não, vai gastar. Já aumenta aí o... Não deixa para ninguém, não. Aumenta a despesa mensal aí no final da vida. E aqui, essa planilha é tão boa que ela permite você fazer uma conta que poucas pessoas fazem. quando te oferecem 3%, 4% ao mês, 5% ao mês, 10% ao mês, você vai tendo números aqui, que você não dá conta nem de ler, né? Eu não dou conta de ler esse número aqui. Mil, milhão, bilhão, trilhão, paquilhão, né? Você compra o planeta, né? Então, é mais ou menos isso, né? Então, aqui dá para você brincar muito bem. Warren Buffett aí na sua média, não sei se é 1,2, 1,25, não me lembro, né? Você já consegue ter essa referência aí das coisas. Então, bem bacana, dá para você brincar aqui e dá para chegar numa conclusão. E para concluir aqui nessa planilha vermelha, o pessoal gosta do 1 milhão de reais, né? Então, aqui mostra o caminho reverso, né? Juntando a 0,7, a 0,6, sei lá o que for, 20 anos para chegar em 1 milhão, quanto que eu tenho que aportar? Mais ou menos aí 1.615. Então, se você diminuir o tempo, você vai aumentar o teu esforço. E se você, aquilo que o Charles falou, se você começa muito jovem, o tempo fica muito a seu favor, R$ 600,00. Então, a brincadeira aqui vai ficando cada vez mais legal. Então, assim, é uma planilha que, na minha visão, ela sintetiza. Por isso que ela se chama vida financeira, né? Ela mostra aquilo que você deve ter dentro da sua vida financeira como investidor. De novo, não falei aqui de economizar no cafezinho, de escolher, fazer, comprar só em promoção na loja de calçado e tal. eu foquei realmente nos investimentos. Gostaram da planilha, Charles e Marcão? Perfeita. Acho que ela torna tudo muito mais palpável. Acho que isso aí ajuda demais. É isso aí. De novo, está disponível aqui. Certo, Charles? Certo. Já vou até fazer as minhas contas aqui, professor. Muito bem. Reinvestindo 50 pratas todo mês, quanto vai dar daqui a uns 30 anos, meu? Vai dar uma grana boa. Vai dar uma grana. É isso aí. Pessoal, então eu queria agradecer vocês nesse nosso primeiro vídeo aqui, falando sobre a planilha vida financeira. De novo, repito, está aqui embaixo na descrição. Vocês podem baixar gratuitamente para que vocês possam brincar aí dentro da sua simulação de investimentos. Obrigado, Charles. Obrigado, Marcão. E até o próximo vídeo. Valeu? Valeu, galera. Valeu. 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 Valeu.